Olá amigos, amigas, aqui é a deputada Flávia Moraes, nós estamos ao lado do nosso candidato a vereador Cabo Sena, que é número 44190, que vai levar para a Câmara Municipal várias bandeiras importantes, entre elas uma que é muito demandada pelo povo de Goiânia, que é a questão da segurança. Por isso, eu peço o seu voto para Cabo Sena 44190.